A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Amém! Nós somos convidados à fé, à conversão, à caridade. Já vamos preparando o nosso coração para vivenciarmos esse tempo tão bonito que a nossa igreja nos proporciona. E nesta segunda-feira eu convido você a vir rezar conosco, celebrar conosco a Missa da Misericórdia aqui no quintal do meu Senhor às 7h30 da noite. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Meditação Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se alguém de vós falta sabedoria, peça-a a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Neste trecho da carta de São Tiago, é bonito nós percebermos a manifestação do cuidado do Senhor para cada um de nós. Basta nós pedirmos e o Senhor nos concede a graça que necessitamos. Aqui, se tratando da perseverança, a graça de chegar até o fim, sendo fiéis e perseverantes na vontade de Deus. Peçamos ao Senhor que Ele nos conceda esta virtude, a perseverança fiel. E assim, um dia, podemos contemplar para sempre a glória do Senhor. Também nos diz a respeito da sabedoria. Quanto nós precisamos da sabedoria divina para lidar com as situações do nosso dia a dia. Basta pedirmos e o Senhor nos concederá. Que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, para que nós saibamos fazer uma oração sincera, uma oração de coração ao Senhor, pedindo a graça da sabedoria e da perseverança fiel. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, pedimos o Teu auxílio sobre cada um de nós, para que nós consigamos fazer a vontade de Deus e permaneçamos na Sua Santa Vontade. Por isso, Espírito Santo, pedimos a graça de um coração livre, de um coração sincero, para nós conseguirmos elevar ao Senhor verdadeiramente o nosso desejo, o desejo de perseverarmos fielmente na vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e realize em nós a reconstrução que nós mais necessitamos. Amém.